Oi gente, como nossas lags personalizadas fizeram muito sucesso, bombou nas redes sociais, bombou, né? A gente veio ensinar pra vocês aqui como é que a gente fez no site da live pra criar as nossas calças, porque você pode escolher tudo, né amiga? A estampa, você pode escolher o que está escrito, mas olha só, calma. Isso é besteira, tá escrita. É, eu queria botar alface e rúcula, frango, bota doce, best friends, a gente pensou em várias coisas muito legais, tipo sol e lua, a gente pensou em outras coisas legais, arroz e feijão, arroz e feijão, que é legal, macarrão com salsicha, a gente pensou em umas coisas assim, só que aí a gente achou melhor fazer marinão, daqui a ser mais tranquilo. Então a gente vai fazer mais uma, deem os reuniões que vocês querem, dupla carioca, sem graça, a gente quer uma coisa mais diferente, diferenciada. A gente vai mostrar aqui o passo a passo, pra não ter erro, tá? É muito fácil, a gente vai mostrar aqui pra vocês. A gente vai entrar no site da liveoficial.com.br e vai logo abrindo essa página, você bota LiveD, né? Shop Now. Lindo da campanha. Então, muito simples. Pra começar, você vai escolher a sua estampa favorita, pode ser essa daqui, pode ser essa daqui, pode ser essa daqui, essa linda, essa daqui que é igual a minha, essa e tal. Tá bom, eu vou fazer uma pra mim aqui, vou escolher essa, essa aqui que eu amei, é o tamanho, eu escolho P, digite seu texto, aí eu vou colocar a dupla carioca, personalize. Você tem todas essas fontes, eu vou escolher essa aqui, ó, aí você já visualiza aqui, ó, como vai ficar essa calça. Aí a cor do texto, ó, eu quero o amarelo, que é vermelho, quero azul, gostaria de azul, eu queria azul. Se ele está no lado, ambas as pernas, ou só uma perna, a perna direita pode ser, eu vou querer só uma, eu vou colocar na direita. Aí é só botar aceito os termos de reglamento de compra, porque é o seguinte, é, para essas calças que são personalizadas, tem um prazo de entrega um pouquinho diferente, né, porque eles mandam fazer, né, então você aceita e adiciona a sacola. Aí eu gosto de finalizar a compra. Simples.